Música Hoje dia 3 de junho, eu verei a Duqueque do Benônio, sabendo da situação, me marcaram no meu Instagram, então eu quero até agradecer a você, cara da riqueza, que eu não estava sabendo dessa situação, tá certo? Então a gente veio contribuir e quero pedir também o apoio do município para que a gente possa ajudar essa família, tá certo? Eu estarei me cumprimentando aqui com ela, né, de pagar 3 meses de aluguel ali, vou botar ela num cantinho ali, sem ela pagar aluguel durante 3 meses, ela está já para ganhar bebê, então eu queria pedir à Secretaria de Assistência Social, nossa Secretaria Cíntia, se puder doar o material, eu garanto de fazer a mão de obra, a mão de obra se eu me acabei de fazer uma casinha para ela, viu? Muito obrigado, eu sei que eu não gosto de divulgar, mas uma situação dessa eu não posso deixar, né? Isso aqui até me emociona, que eu já passei por isso, morei num centenário em casa assim, tá certo? Peço desculpa, pode cortar o vídeo.